Bom dia, bom dia pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Você já inspirou para ser inspirado, saiba aproveitar as oportunidades. Eu sei que é uma pergunta que parece um pouco maluca, mas ela é muito do meu momento hoje. A palavra inspirar, ela vem muito dessas relações que eu venho fazendo ao longo dos anos. E tudo à nossa volta gera oportunidade. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. E para começar, eu vou falar quem sou eu. Eu sou o Marcel. Meu nome é Marcel Luiz de Castro Silva, mas eu não me apresento como o nome completo. Eu sou o Marcel Castro. E acho que isso vale muito para vocês na hora de vocês criarem, fazerem seus negócios, seus projetos. Porque o seu nome, a sua assinatura é a sua marca. É ela que vai dizer para as pessoas quem é você. Ela tem uma essência, ela tem uma história, ela tem toda a sua experiência. Então, quando o Marcel começou a usar o Marcel Castro como a sua marca, ele começou a ser lembrado. Ser lembrado para fazer uma palestra, projetos, trabalhos voluntários. E assim foi evoluindo, conforme ele foi usando a sua marca e foi criando essa credibilidade para ele. E aí, Marcel tem 29 anos hoje. Ele trabalha na organização da Campus Party. Eu faço toda a parte de marketing institucional do evento. Sou um geek, sou um gamer, sou apaixonado por videogames. Eu falo que eu vejo mais animes do que séries. Essa é a realidade hoje. E Marcel é formado em administração, tem especialização em pessoas. Sou um leitor ávido, isso começou nos últimos anos, porque pessoas me inspiraram a ler. A média de livros hoje do Marcel é 2 por mês. Antes era mais, mas com o trabalho isso vai diminuindo um pouco. E Marcel hoje está estudando teatro. Recomendo para vocês. E agora eu vou contar um pouquinho, então, de como eu comecei a inspirar e como as pessoas no meu ciclo somaram para me inspirar. E aí eu vou falar de um assunto muito pessoal, mas que eu acredito que vale muito a pena. Que é falar sobre a doença de Crohn. Eu, Marcel, tenho doença de Crohn. Para quem não conhece, a doença de Crohn é uma doença crônica. Ela ainda não tem cura. E Marcel descobriu ela em 2005. E ela afeta todo o meu sistema digestivo. Então, o Marcel tem uma série de restrições. E aí o Marcel começou a viver com essa doença, tratamento. Só que ele não entendia a sua condição. Ele foi vivendo muito no automático. Até que em 2013, o Marcel teve uma crise muito forte. E aí ele ficou debilitado muito fisicamente, mentalmente. E ele sentiu que a vida dele não estava naquele eixo. Que seria o normal. Naquele que a gente cria, naquele que a gente participa. Até que em um determinado momento, o Marcel vendo as pessoas ali, tentando ajudar ele. E ele não se permitindo. Marcel falou para ele. Eu preciso assumir as rédeas da minha vida. Eu preciso ser feliz. E aí, a partir desse momento, o que o Marcel fez com a doença de Crohn? O Marcel criou oportunidades a partir dela. Para o Marcel estar aqui hoje, ele faz uma logística. Mas não importa. Ele está aqui. Ele está falando para vocês. E o mais legal de trazer isso para vocês é... Porque da mesma forma que eu tenho a minha condição, todos nós temos problemas. E geralmente a gente tem um problema e a gente costuma aumentar esse problema quando na verdade ele não é tanto. E aí o que temos que fazer, gente? A gente tem que pegar o problema que a gente tem e criar asas para ele. Criar oportunidades para os problemas. Sair desse lugar. Porque a gente não quer às vezes lidar com um problema. A gente não sai do lugar. E é muito fácil cair nesse lugar negativo quando a gente tem um problema. Então, gente, aprendam que o problema... Vamos mitigar ele. Não deixar ele maior do que ele é. Uma outra coisa que é legal para falar é... Vamos ser vozes ativas de quem nós somos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, representa quem somos. E isso pode inspirar as pessoas através do que a gente faz, do que a gente toca. O Marcel está falando aqui sobre um problema pessoal dele. Provavelmente alguém tem um problema semelhante ou parecido. E vai pensar, aquele jovem está falando. Isso é legal. Isso pode trazer uma nova visão para as pessoas. E isso pode agregar muito para vocês. Se vocês pensarem que eu posso ser a minha voz ativa no meu trabalho, num projeto, num texto, numa troca, num debate. Então, levem isso para vocês. Isso é muito legal. E aí tem duas palavrinhas que o Marcel também lidou muito e foi aprendendo aos poucos ao longo desses anos. Que é falar sobre o medo e o errar. O Marcel está falando do medo, não do medo do perigo. É do medo que paralisa. Aquele medo que te impede de seguir adiante. Por muito tempo esse medo paralisou o Marcel. E a verdade é que quando o Marcel percebeu que o medo nada mais é do que o desconhecido, o Marcel foi para frente. Porque se eu não conheço, logo eu não vou para frente. E a verdade, gente, é que nós precisamos encarar os nossos medos, o desconhecido. E não precisa ser um passo maior que a perna. Você pode ir pouco a pouco, não precisa ser grande. E isso muda a gente. Porque quando você encara o desconhecido, você vai para frente e você cria oportunidades. Marcel está aqui hoje falando. Era desconhecido. Até agora. Agora não é mais. Está sendo algo que ele está descobrindo. E isso pode, com certeza, gerar novas oportunidades para ele. E o erro? Por que trazer o erro? Porque o erro no Brasil parece um pecado capital. Se errou, é a morte, parece. Mas a gente tem que aprender que o erro, ele é do ser humano. Todos somos providos de escolhas. Iremos errar em algum momento. E a verdade, o que nós temos que fazer com o erro? Nós temos que reinventar o nosso erro. Eu errei? Eu vou me reinventar a partir deste erro. Colocando isso para vocês, muda muito a nossa mentalidade quando a gente erra. Porque a gente errou, reinventou, bora partir para a próxima. Se não estou sabendo lidar com o erro, pede ajuda. Porque as pessoas, elas vêm para somar. Quando a gente está trabalhando junto, criando, fazendo. Tem sempre alguém disposto a ajudar. Essa é a verdade, gente. E aí, como que o Marcel começou esse processo de quebrar o medo? Mudar esse modo de pensar? Foi quando ele começou a estudar. Ele começou a estudar administração. Começou a trabalhar. E aí, lá em 2009, ele fez um estágio. E ele conheceu pessoas que falaram para ele que era possível realizar um sonho. E aí, para realizar esse sonho, em 2010, o Marcel entrou na Telefônica. Telefônica é essa que comprou a Vivo, que comprou a GVT. E que, por muitos anos, patrocinou a Campus Party. O Marcel ficou quase seis anos na Telefônica. E aí falam que é muito tempo, que não sei o quê. Mas não, gente. Se é muito tempo, tem que fazer valer a pé nesse tempo. Eu fiquei quase seis anos numa Telefônica, mas eu experimentei cada coisa que eu podia. Eu vivenciei a Telefônica ao máximo. Então, coloquem para vocês, independente de tempo ou não, vocês estão vivendo ao máximo a experiência que vocês estão se propondo? Por exemplo, estamos numa Campus Party. Legal, podemos ficar lá jogando, programando. Mas será que é só isso? Não. Experimentem ao máximo tudo aquilo que vocês participam. E foi o que o Marcel fez na Telefônica. E aí o Marcel juntou dinheiro. Um ano juntando. E aí, em 2011, ele fez o intercâmbio dele. E aí, gente, foi o começo da quebra. De sair um pouco da caixinha do Marcel. Porque ali ele foi posto à prova muitas vezes. Mas o que eu quero também falar é inglês, idioma. Ainda hoje perdemos oportunidades porque não sabemos falar inglês. Isso é um fato. É um fato. Temos que colocar que o inglês, ele é poderoso. Ele leva você a conversar com pessoas do mundo todo. Muito mais que o mandarim, muito mais que o espanhol. Qualquer idioma. O inglês, ele é muito forte. Coloquem isso para vocês. E o idioma, o inglês, muitas pessoas talvez não tenham as mesmas condições que eu tive ao ir para o Canadá. Mas existem cursos online gratuitos. Nós temos vídeos no YouTube, aplicativos no celular que ajudam a ensinar inglês. Então, gente, coloquem para vocês. Vamos atrás, estudem. Não é uma coisa que está fora do nosso cotidiano. A gente consegue. E aí, tem uma coisa muito forte ao longo da telefônica que o Marcel conquistou. E ele percebeu que, para ele, foi de muita inspiração. Que foi quando ele foi e criou amizades. Amizades. E amizades, pessoal, elas podem acontecer diretamente ou indiretamente. As amizades, elas podem sair do meu ciclo de profissional. Não é errado eu fazer amigos no trabalho. Porque, gente, passamos o maior tempo da nossa vida trabalhando, criando. E fazer amigos é rico. Eles nos inspiram. Eles nos ouvem. Da mesma forma que eu também inspiro eles a partir do que eu faço. Tem um monte de amigos me vendo. E, provavelmente, eles estão me vendo e eles vão se sentir cada vez mais inspirados e orgulhosos. Porque eu estou aqui falando de uma história, de uma experiência. E isso é rico. Se vocês estão em uma Campus Party, vocês podem fazer amigos a todo momento. Se permitam fazer amigos. Se permitam. E aí, gente, telefônica. Passei por várias áreas. Fiz amigos. E aí teve uma área que mudou a minha vida. Que foi a área de inovação. Na telefônica, eu fazia inovação aberta. Fazia projetos com universidades. Projetos na Campus Party. Eventos em parcerias. Universidades. Talvez, eu poderia não ter ido para a inovação. Mas eu estava aberto. Eu me permiti. Apesar de eu ser formada em administração, eu pensei. Por que não me arriscar? Por que não conhecer outra área? E a verdade, gente, é que nós não precisamos ficar só numa caixinha fechada. A gente pode expandir o nosso leque de atuação. E foi isso que o Marcel fez. Ele se abriu. Ele se permitiu e descobriu uma nova possibilidade de carreira. E isso vale para todos. Não se fechem para as oportunidades que aparecem. Porque, às vezes, um leve sinal. Uma leve relação. Leva você para novos patamares. E aqui no Marcel, na área de inovação, começou todo esse relacionamento que ele construiu. E que fez ele chegar aqui hoje, onde ele está, na Campus Party. Trabalhando na organização. E aí, muitas coisas foram acontecendo. E teve uma coisa que tocou o Marcel muito forte. Que foi o trabalho voluntário. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Telefônica. Um projeto onde nós ajudamos jovens a desenvolver um aplicativo de turismo em Cabralha, em Salvador. Esse aplicativo foi lançado na Campus Party Recife. E foi um sucesso. E o mais legal, gente, é que as crianças iam de regiões remotas para terem as aulas. E foi incrível o resultado. Eles fizeram um resultado tão melhor quanto alguns hackathons que eu já fiz, por exemplo. E aquilo tocou o Marcel, inspirou. E o Marcel saiu no final de 2015 da Telefônica. E ele falou para ele, eu preciso fazer. Preciso levar isso adiante na minha vida pessoal. E aí o Marcel continuou fazendo trabalho voluntário. E como o Marcel fez o trabalho voluntário continuar? Através de um amigo. Um amigo chegou para ele, Marcel, tem um programa que eu conheço, é super sua cara. Vamos conhecer? Fui, conheci. Olha só, o meu amigo sendo uma oportunidade para mim, para eu levar inspirações para outras pessoas. Já fiz eventos para treinamentos de jovens, já fiz eventos para terceira idade. O último que eu fiz agora no Dia das Crianças foi levar uma instituição de caridade para assistir uma peça de teatro infantil. Gente, o sorriso, a entrega de ambos os lados não tem preço. E o trabalho voluntário, ele não é simplesmente um trabalho voluntário. Ele ajuda a gente muito. Porque ajuda você pessoal e profissionalmente. Porque o Marcel, no trabalho voluntário, ele escreve projetos. Ele mexe com redes sociais. Ele cria uma arte ou outra no Canva, no Picture Chart. As possibilidades são muitas. E ele ainda faz o bem ajudando o próximo. E ele faz o bem para ele mesmo. Porque ele está criando. Ele está fazendo oportunidades a partir de um trabalho voluntário. E é legal, gente, falar sobre isso. Porque você também faz amigos. Amigos também vêm nessa brincadeira. Amigos o tempo todo. O Marcel, quando ele descobriu que ele podia fazer amizades no trabalho, no trabalho voluntário, nos eventos, o leque dele aumentou. Então, se permitam. E aí, gente, 2015 até o começo de 2017, o Marcel não trabalhou. Período de crise, mercado, não estava fácil. Mas o Marcel ficou parado, ficou lá sentado, chorando as pitangas? Não. O Marcel foi à luta. O Marcel foi aparecer. E aí, o Marcel resolveu viver a experiência do networking. Que era uma palavra até então, para ele, um conceito. Mas aí ele viveu na pele. Como que o Marcel fez o networking? Fazendo relacionamentos através da sua especialização. Participando de eventos, workshops. Muitos desses eventos que o Marcel participou eram gratuitos. Alguns pagos. Porque, gente, a gente tem que investir em nós. Se você está investindo aqui numa Campus Party, vocês já estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. E continue investindo em vocês. Não percam as esperanças. O Marcel ficou um período sem trabalhar. Mas ele não fez dessa experiência em vão. Ele criou. E aí, a partir do workshop, dos eventos, das palestras, dos relacionamentos. CPBR10, Marcel foi campuseiro. Ele conheceu muita gente. Ele viu conteúdos. Ele anotou. Ele teve ideias. Tudo isso. Porque pessoas estão totalmente envolvidas nisso. A relação não acontece se não tem pessoas. Um produto não acontece se não tem pessoas. Temos pessoas em todos os lugares. A gente precisa saber aprender a conviver com as diferenças. E o Marcel aprendeu isso muito forte ao fazer networking. E aí teve um espaço muito específico em São Paulo. Porque espaços de co-working estão crescendo muito forte nas regiões. E aí tem um espaço chamado Cubo. Cubo é uma parceria da Itaú. Do Itaú com a Headpoint. É um espaço onde você tem residentes. Startups residentes. E essas startups, elas têm toda uma infraestrutura que é oferecida a elas. Onde elas são conectadas com empreendedores, empresários, investidores anjos, empresas privadas. E o Cubo também fomenta o ecossistema de inovação e tecnologia. Marcel foi apresentado ao Cubo através de uma amiga dele, uma conexão. Ele está ativo no Cubo até hoje, porque ele acredita muito naquele espaço. Marcel já fez trabalho voluntários, eventos, co-workings. Por quê? Porque ele estava disponível, ele estava se permitindo. Façam isso. Se permitam, conheçam espaços de co-working. Porque eu vi que aqui em Belo Horizonte, vocês têm espaços de co-working. Por que vocês não podem criar um evento no espaço em parceria? Não é um lugar longe. Vocês podem fazer acontecer. Criem, conversem, troquem. Vão atrás. Comunidades. Temos várias comunidades aqui, da própria região. Por que elas começaram? Porque elas queriam ser uma voz ativa, falar de um assunto específico. Isso pode ser levado para esses lugares. E aí, teve um aplicativo, uma empresa, que é daqui de Belo Horizonte, que o Cubo me apresentou e que eu usei muito nesse meu período de networking. Que foi... Opa! Beer Coffee. Para quem não conhece Beer Coffee, instala no seu aplicativo. Ele é uma excelente ferramenta para você baixar e fazer networking. Troca de conhecimento. E o Beer Coffee, ele dá direito para vocês conhecerem espaços de co-working, inclusive aqui em Belo Horizonte. Se vocês não têm, não percam a oportunidade. Não percam. Marcel usou muito, já fez entrevistas, conheceu alguns espaços de co-working em São Paulo. E isso foi como? Uma pessoa me apresentou espaços no Cubo, que me levou a conhecer o aplicativo e que Marcel usou e está falando para vocês. Por quê? Porque é um ciclo. As coisas, elas se conversam. E aí, tem outra coisa que o Marcel usou muito, que foi o LinkedIn. LinkedIn, gente, não é site de emprego. Tirem isso da cabeça de vocês. LinkedIn é uma rede social na qual vocês fazem relacionamentos profissionais, onde vocês podem fazer engajamentos, criação de conteúdo, onde vocês podem vender, mostrar os seus produtos e serviços nessa plataforma que é rica. Eu não uso 100%, ainda tem que aprender muito. Mas o que o Marcel já mudou ao utilizar o LinkedIn, através de mudar a sua forma de apresentação, colocar seus projetos, escrever conteúdo, participar de fóruns de debate, isso já mostra que o Marcel está ali participando, que de alguma forma ele está sendo engajado com aquela comunidade, com aquele grupo. E de alguma forma as pessoas vão ser tocadas, porque elas lembram. As pessoas lembram. Tudo que você fizer, as pessoas vão lembrar. Isso é fato. E isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo o tempo todo. E a verdade é que a gente tem que cuidar da nossa marca o tempo todo, para não cair naquele lugar, ah, não sei, não confio muito. Porque as pessoas lembram, gente. Isso é fato. E aqui no LinkedIn começou uma coisa muito legal, em 2016, com o Marcel, que foi a criação de conteúdo. Até então, o Marcel gostava de redação. Ok, legal, bacana, mas só. Mas aí teve um evento no Cubo, que o Marcel foi voluntário, ele participou. E que ele se sentiu inspirado. Ele falou, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar desse evento. E aí o Marcel usou uma ferramenta do próprio LinkedIn, que se chama Pulse. Gente, Pulse, LinkedIn, de graça. O Marcel não gasta um tostão para criar conteúdo. Um tostão. Criou artigos no Pulse, do LinkedIn. Esse foi o meu primeiro. Eu já tenho 14 publicados, de diversos temas. Já falei sobre cursos online, sobre trabalho voluntário, trabalho em equipe. Porque o Marcel se sentiu bem a partir deste conteúdo, que foi um piloto. Ele não sabia o que ia dar. Mas o Marcel começou a explorar. Começou a explorar. E o legal, gente, é que as pessoas vêm falar com o Marcel e falam, Marcel, eu precisava ter lido esse conteúdo antes. Tem pessoas que me mandam sugestões de temas. Ou seja, vocês também podem escrever conteúdos. Não precisa ser escritor. Eu não sou escritor. Eu escrevo daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. E o meu alcance, talvez eu sei um pouco. Mas pode ir além. Porque ele vai muito além. Essa é a verdade. Porque as pessoas compartilham, curtem. Mas o mais legal é você levar as suas palavras, o seu conhecimento, através da plataforma do LinkedIn, que é de graça. Ninguém falou para o Marcel, tem que pagar. Não. Eu, até hoje, nunca paguei LinkedIn. Pode pagar? Pode. É um direito seu. Tranquilo. É uma escolha. Mas eu não paguei. Uso ele de graça. Escrevo nos meus artigos gratuitamente e publico. Inclusive, eu publiquei em segunda-feira. Já fui divulgando. Que eu falei sobre a descoberta das palavras. Porque faz exatamente um ano que o Marcel começou a criar conteúdo. Não faz muito tempo. E está sendo uma reinvenção do que é o Marcel. E de como ele percebe as pessoas. E de como é um contato com essas pessoas. Porque através das palavras, através de um trabalho, através de uma conversa, através de um abraço, pequenos gestos, a gente pode inspirar as pessoas para criar e motivarem elas a se sentirem melhor. Essa é a verdade. Mas aí vocês pensam, o Marcel parou por aí? Não, o Marcel não parou por aí. O Marcel acho que estava com sede. Com sede de criar conteúdo. E aí surgiu na vida dele o Comprei um Unicórnio. Um amigo meu, é youtuber. Ele tem um site chamado Comprei Unicórnio, que é do canal dele. E aí o Marcel pensou, estou escrevendo no LinkedIn. Por que não tentar? Aí o Marcel foi lá e falou, posso escrever para o seu site? Meu amigo falou sim. Por que eu estou falando isso? Gente, o não a gente sempre vai ter. Isso é fato. O sim é mais difícil. Mas se a gente também não se arriscar e tentar achar o sim, a gente também não vai sair do lugar. E aí o Marcel começou a escrever aqui sobre cinema, animes, videogames. Mas tem uma coisa aqui que é muito legal, desse conteúdo que eu crio, que são as resenhas de livro. Gosto de ler livros, porque duas amigas minhas me inspiraram a ler livro. Porque elas liam tanto que eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu não estou lendo. Aí eu comecei a ler. Comecei a ler. E aí aqui eu tenho uma liberdade de escrever resenhas. Ou seja, eu ressignifiquei a minha leitura para uma nova oportunidade. Já conseguimos duas parcerias com editoras por causa das resenhas. Não era esperado, mas aconteceu. Uma outra coisa legal que aconteceu aqui é, as pessoas vêm até mim e falam, olha, você me instigou a ler esse livro. Pronto. Olha só, o Marcel está instigando um ser humano, uma pessoa a ler um livro. Para o Marcel, isso já valeu de tudo na hora de criar um conteúdo sobre um livro. Porque se eu estou inspirando alguém a ler um livro, uau, Marcel fez a missão dele estar fazendo. É incrível o que a gente pode criar, o que a gente pode fazer. E isso tudo, porque o Marcel foi lá e resolveu pedir. Ele arriscou, tentou, não ficou ali parado. Ele quis escrever, uma abertura foi dada a ele. E aí, gente, o Marcel não parou por aí, porque o Marcel estava incansável esse ano. E aí, dois amigos que ele conheceu através do voluntário, chegaram para ele e falaram assim, Marcel, eu quero, a gente está aqui, a gente quer falar sobre diversidade. Aí eu falei, legal, diversidade? Vamos falar? Vamos falar. Aí surgiu nosso mundo.lgbt, que é um blog no qual eu criei com mais dois amigos, onde nós falamos sobre diversidade. E o mais legal é que ele é um site colaborativo. Se você quiser escrever para o meu site, para o meu blog, você pode mandar o texto para a gente, a gente avalia. Se estiver dentro do que a gente acredita, a gente publica. Quer coisa mais rica do que eu estar falando para uma comunidade, para falar de diversidade, porque somos todos seres humanos, somos iguais. Podemos falar e conversar igualmente, independente do que somos, do que acreditamos. E isso vale para qualquer relação. E isso inspira. Aqui, Marcel, ele tem liberdade total. Marcel escreveu dois poemas, por exemplo. Por que ele escreveu o poema, ele não sabe, mas ele escreveu. E a verdade, gente, que um amigo dele chegou para o olho e falou, meu, gostei mais dos seus poemas do que dos seus textos. Aí eu falei, como assim? E aí tem gente que vem falando para o Marcel, Marcel, você tem que escrever um livro. Aí eu penso, ok, é uma oportunidade, pode ser. E eu não vou descartar, porque eu estou aberto para isso. Essa é a verdade. E aí, gente, eu entro... Opa! Eu entro na Campus Party. Se o Marcel está aqui hoje nesse palco falando para vocês sobre um pouco da história de vida dele, do que inspirou, das amizades, do networking, do medo, do problema de saúde que ele tem, é para mostrar para vocês que se eu estou aqui, vocês também podem estar. Isso aqui não é uma realidade distante de vocês, porque todos nós temos a nossa história, nosso conhecimento, a nossa bagagem. Não é uma coisa muito longe. Se eu estou aqui é porque foi construído, nada veio do colo. A gente também tem que tirar isso da gente, essa força. E entender que as pessoas, elas vêm para somar, para somar o tempo todo. Então, gente, vivam aqui e agora. Se permitam e se questionem o tempo todo. Porque esse mundo que a gente vive, ele é feito de perguntas e não de respostas. Porque se a gente tivesse essas respostas, seria muito fácil. A gente tem que se questionar o tempo todo. E a gente se questionando e fazendo, a gente vai ser a inspiração aqui dentro para fora. E da mesma forma que essa inspiração vai ser de fora para dentro. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Tem perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Tem tempo? Tem tempo, ó. Alguém quer fazer pergunta, gente? Esse é aquele momento. Alguém quer fazer pergunta? Beleza, quer fazer? Aqui, a mocinha. Gente, vocês são tristes, hein? Prazer, meu nome é Milene. Tudo bom, Milene? Tudo jóia. Eu sou uma pessoa que muito transita e muito busca. De formação e atuação, maior parte da minha vida foi negócios internacionais. Eu entrei na parte de coach e agora... Eu estou numa busca desde janeiro e uma coisa que gritou muito no meu coração também na CP10 foi atuar com propósito. Legal, legal. E aí, muita coisa que você trouxe na sua palestra, por exemplo, coisas que te moveram, que foi um trabalho voluntário e etc. Eu queria saber como é que você está vendo no mercado em questões de crescentes oportunidades, de atuação com propósito. Porque eu não tenho aquela ideia de empreender algo novo, trazer algo novo. Mas eu tenho a vontade de fazer parte disso. Eu já estou um pouco saturada de tudo que eu já fiz. Sim, tá bom. E eu queria saber de você. O que você indica pra mim? Sim, claro. Quero aguentar por tudo que eu já fiz. Sim, sim. E o que eu estou buscando, porque... Sabe aquela questão, assim, você fica um pouco perdido, sabe? Sim, acontece. A gente passa por isso. Eu acho assim, você já está numa campus party, por exemplo. Nós temos aqui muitas comunidades. Eu convido você a conversar com as comunidades. Porque as comunidades têm pessoas de diversos ramos de atuação, pessoas com diferentes backgrounds. E isso, você conversando com elas, elas podem te trazer insights pra você começar a buscar esse seu propósito que você tanto busca. Por exemplo, se eu conversar com você, pode ser que role uma sinergia e a gente imagine coisas, projetos. Eu acho assim, tudo que a gente tem que fazer é experimentando cada coisinha. Por exemplo, eu participei dos espaços de co-working e a verdade é que eu conheci pessoas de tecnologia, de humanas, diversas áreas, educação. Possibilidades. Exato. E aí, essas pessoas, elas vão me trazendo outras visões pra gente também sair um pouquinho desse universo. Não é errado você ter os seus estudos. Eu estudei administração e as pessoas, mas eu estou atuando numa campus party, porque eu me permiti novas possibilidades. E as pessoas trazem isso. Eu comparei outras áreas que são totalmente diferentes das que eu estudei. E acho que você pode conversar e trocar e ver essas comunidades como uma fonte rica. E o LinkedIn é uma ótima forma também de você conectar com profissionais. Obrigada. Eu não sei como é em Belo Horizonte aqui a questão de eventos. Quanto mais você participar também, isso ajuda. Tem meetups aqui. E meetups, você pode criar um meetup. Por que não? Eu chego aqui, eu e você, vamos falar de quê? Sei lá, coaching. Ou vamos falar de tecnologia pra pessoas. Por exemplo, tem uma startup em São Paulo que ela conecta psicólogos com pacientes. Olha a ideia. É incrível. É incrível. Então, existem possibilidades. Eu acho que a gente tem que ir buscando, puxar. Tem um site que é da rede de mulheres empreendedoras. É muito legal você dar uma lida, conhecer. Porque são mulheres que empreendem. E isso é muito rico. E isso transforma um legado pras mulheres, inclusive. E eu acho sensacional. Vai ter o X-Tech lá na Affinity. Gente, tem uma amiga do Cubo lá no X-Tech. Se vocês quiserem conversar com ela, é oportunidade. Tudo se movimenta, é tudo um ciclo. É vicioso. É vicioso. E não para. Obrigada. Imagina. Obrigado, gente. Muito obrigado.